Olá, escorpiano, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito prazer. Vamos à mensagem pro seu final de semana, escolha entre a ametista rolada ou a pedra do sol, tá? Pense aí no universo trazendo uma mensagem pra você e um sinal daquilo que você quer. Escolha um montinho, mas uma carta complementa a outra, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a pedra da ametista. Carta dos Líris com a carta da carta. Aqui fala sobre mensagens chegando pra você, mensagens que irão trazer harmonia, equilíbrio, tranquilidade, que irão trazer pra você a paz que você quer, a renovação. Pode ser uma assinatura de um imóvel que você vai comprar esse final de semana, ou um documento importante, um bem material. você assinando também um contrato, né, de trabalho. Fala de algo muito importante chegando pra você nesse final de semana, trazendo alegria. Vem a deusa Uzumi, a deusa do humor, que fala que sorrisos são bem-vindos. Quanto mais você sorrir, mais você agradece, mais você tem gratidão pela vida e pelos acontecimentos, até mesmo pelos obstáculos, tá, Scorpion? Por mais difícil que em algum momento esteja a sua vida, agradecer sempre é necessário, porque a vida não é feita só de flores. A vida não é feita só de colheitas. A vida é feita também de obstáculos pra que você evolua e amadureça espiritualmente. Isso é muito importante. Vamos ver aqui o que vem aqui na Pedra do Sol. Carta do Urso. Carta do Rato. Fala sobre desgaste acabando, né, um final de semana em que você vai cortar toda a sua energia negativa. Você vai mudar isso. A deusa do potencial, né, ela fala sobre você acreditar em você, que você tem potencial, que você pode se transformar, que você pode mudar toda a sua energia. A Carta do Russo com o Rato fala muito sobre o seu foco, sobre você quebrar as demandas, né, sobre você quebrar os seus medos, sobre você se superar. Indico aqui muito a vocês a rezarem. Reza, faz a oração de São Cipriano, reza o Salmo 70, Salmo 23 também, a oração do credo. É muito bom. Acredite em você. Você tem o potencial para quebrar as energias negativas e as demandas da sua vida e trazer muito mais sorrisos e alegrias. Boa sorte, Scorpion. Beijos de luz. Comenta aí se você gostou.